Novela pra macho, vamos começar, canal clandestino channel diretamente da terra da rainha, nós surgiu nas veias, 13 horas e 30 minutos, temperatura 23 graus, também na cidade de Liverpool, nas proximidades de Liverpool, é que chama Bottle, uma coisa assim né, que é um porto novo, não sei se é no porto ou se é numa área industrial, a empresa nova né, que eu nunca fui, ou melhor, a empresa é a mesma que ela lá da, lá de baixo lá, onde eu peguei essa carga, mas é aqui pra cima aqui que eu nunca tinha ido né, então vamos lá conhecer né, vamos lá ver de que farinha é feita esse saco. E aqui tem, o porto de Liverpool, esse ex-porto aqui né, Bottle, Bottle, acho que fala Bottle, tem um outro ali que a gente vai carregar, mexe né, que é, 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 nem lembro o nome. E obviamente né, perto de proximidade de porto, galera do container tá constando aí ó, Mercedão tá com a carga larga pra caramba lá atrás, ó lá ó. E o bichão tá bonitão hein, em cima da cabina de lá, tô vendo os dois, diretão lá de lá ó. Chapinha cromada, as luzinhas, tá bonito. Eu tenho que virar, acho que nessa rua aqui. É um, só um bit! É um tema, só amanhã, só se anotea. Dentire 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 Primeira vez aqui Velocidadezinha 20 milhas Acho que lá no fundo eu tenho que virar a direita Ah pessoal, lembrando aí que eu tô Eu vou começar a reduzir O tempo dos vídeos Acho que esses vídeos cumpridos assim Vou deixar mais pro final de semana Porque 10, 9% está assistindo O vídeo até o final Então os outros 91% não assistem o vídeo até o fim Então Não adianta colocar uma coisa Se a galera não tá vendo todo Isso o analítico ali do Do YouTube Me passa Então É meio complicado É meio assim Mas é Porque os vídeos Os vídeos assim Que eu faço aqui no canal Não é A maioria das vezes Não é por argumentos Então assim Se fosse por argumentos A pessoa tenta sintetizar ali um pouquinho Fazer ele mais sintético possível Resumir Pra encurtar o assunto Ser mais direto Pra fazer o vídeo mais curto Mas o meu Geralmente ele é mais Por viagem Tipo Eu pego uma carga aqui Daqui e ali Então assim Eu vou mostrando ali Daqui que tá acontecendo Da onde eu peguei Até onde eu vou descarregar Então geralmente O vídeo fica sempre cumprido Mas nesses casos aí Que acontecer de ter vídeo De 30 minutos De 40 minutos Eu vou dividir ele sempre em dois Dois ou três pedaços Aí eu coloco Continuação 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 Porque pelo menos A média lá A divisão Que tá dando É de 13 minutos 13, 14 minutos Que é bastante Não é ruim 13, 14 minutos Porque geralmente Os canais aí Que eu vejo Que o pessoal fala A média De visualização De tempo De views É 7, 8 minutos Então O meu tá dando 13, 14 Não é baixo É alto Tipo assim Ué Não entendi Fiquei esperando O verde Para virar Aqui Direito Não ficou O próximo Eu vou entrar Agora Que ele tem Olha lá Tem o vermelho Amarelo Verde Embaixo Tem outro Lá Que indica Para virar Aqui Bom saber Ó Ficou verde Vambora Já não espero mais Aí eu vou Dividir eles Aí Ficar Tipo um vídeo Puxando o outro Para não perder Ali o O assunto O que está acontecendo Ali Durante o trajeto Ali Da onde eu carregar Até onde eu chegar Tipo isso aqui Eu ia gravar Saindo de lá Mas já comecei a gravar Aqui perto Aqui já Então Não é essa Acho que é a próxima Essa daqui E aqui Eu vou carregar E descarregar Aqui Então Filé Vou descarregar Recarregar Aqui Levar lá Para onde eu peguei Essa carga E as empresas E as mesmas Acho que eles estão fazendo Transferimento de carga De uma E se eu não me engano Vai ser essa daqui Você quer ver? Paiten Essa aí mesmo Uhul Já achei Vou encostar aqui Mesmo Aqui É outra empresa Eles não devem gostar Muito não Mas Fazer o que? É o que a gente achou Minha bichona é grande Caramba Vamos lá ver Não sei se eu tenho que entrar De ré nessa daqui Ou naquela outra de lá Vamos perguntar Como sempre Vou lá perguntar Aí é aí mesmo Achamos Mas não é esportão Esportão aqui Ele entra só aquelas As barras Os vergalhões Então vamos lá Porque eu já ia entrar aqui Caramba Aqui é grande A outra lá De chata Ela era pequenininha Ela A outra lá Então vamos lá Esses caboclo aqui eles tem um sotaque que eu vou falar pra vocês, né? De bosta. Sotaquezinho deles aqui é fudido. Porque pra entrar ali, parar ali na balança, vamos lá. E tem que ligar ali, parece, né? Vamos lá ligar lá. Descarreguei e já recarreguei. Vou puxar ali pra fora ali pra gente amarrar. 42 soniladas, descarreguei a bobina. Minha luva caiu ali. Bom, deixa eu puxar pra fora aqui. Aí eu volto pra pegar ela. Parar ali, ó. E pra cá não vai dar pra virar qual desse carro aqui na frente aqui. Então a gente vira pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltar lá Pra gente amarrar E ir lá pegar minha luva, né? Finalmente 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 Estamos carregados Aqui eu vou mostrar pra vocês lá Como é que ficou o meu A minha amarração Eu vou aproveitar aqui Vou trocar o sapato Eu não gosto de dirigir com essas botas aqui não Muito ruim Não dá sensibilidade nos pedaços Aí, ó Todas cruzadas, né? Duas pra cada uma Cruzando, né? Fica tipo assim, ó Em cima lá Fica cruzando assim Né? Descendo na frente E atrás, né? Se for o jeito mais Seguro que eu encontrei, né? Cada uma tem Ela é de 16 milímetros E de 3.888 quilos Cada uma É quase 4 toneladas de bobina Massa E eu tô suado Igual não sei o que Suadão, suadão Também que eu vim de short hoje De short e E camiseta cavada Vou regular a câmera aqui Pra gente ir embora Isso daqui até lá tem Lá pra Chatham Vamos ver se eu tenho aqui Aí tem Chatham Duzentos e cinquenta e quatro milhas Vamos chegar lá Dez horas da noite quase Só que obviamente Eu não vou dirigir até lá, né? Descer aqui O ângulo da câmera Eu tenho Vai Eu tenho ainda Vamos ver aqui Pra esperar aparecer lá Não sei nem se eu fiz as meia hora De pauta Não, ainda falta três minutos ainda Antes de fechar os quarenta e cinco Eu acho que eu tô com sete horas já De direção Total do dia, né? Então vai dar pra mim Dirigir aí umas Três horinhas Mais ou menos Chegar lá O mais próximo possível Aí a gente para E procura Um lugar pra gente parar, né? Vamos ver Vamos colocar aqui Casa Que é lá perto de casa Então Opa Opa Peraí Tá aqui em cima Aqui, ó Tem seu país todinho Até chegar lá embaixo Chegando aqui Estou com o trem Eu vou ver se eu pego Aqui por dentro E aí eu paro por aqui Aí amanhã cedo eu saio Continuo até chegar lá Voltei e carregou agora também Olha lá Ele já amarrou lá dentro E colocou uma Uma pra cada bobina Olha lá Só na descidinha que ele deu ali Eu vi que aquela ali do meio ali Ela mexeu Olha lá E eu já não confio, né? O cara tá saindo com uma Uma pra cada uma, né? E dá pra confiar? Não, é que ele desceu Que ele deu aquele barco Aqui embaixo Eu vi que uma mexeu já, né? 45 minutos Vamos embora Tudo certo? Bora Ele carregou sete igual eu Então Sete cintas, né? E eu coloquei 14 É muito Pode ser muito Pode ser útil Pode ser útil Eu já não confio, né? Eu já não confio, né? De trás Acho que o remédio Pra passar em cima do Dodó E depois é É daqueles brabo, né? Valeu Eu já não confio, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Gastei meia horinha de boa para amarrar tudo, melhor não, 27 minutos. Eu vou jogar uma aqui ó, ela vai passar na frente e a outra vai passar aqui na frente e vai pegar por trás, então assim, ela vai pegar aqui e aqui ó, do jeito que tá ali, tá só no meio assim, ele pôs uma no meio só segurando, tipo se precisar, né, se acontecer do cara tiver que dar uma brecada, ela vai escorregar, porque ela sai sim apoiada em cima da madeira e com a cinta puxando ela para baixo, né, então se o cara der uma brecada violenta, ela vai escorregar para frente, né. Vem bora lá, ó. Aí cada um, cada um, né, cada um responsável por aquilo que faz, né. Obviamente não tô criticando o trabalho do outro. O meu é só que eu não tenho coragem pra ele sair daquele jeito. Não é uma crítica. Bom, vamos lá. Diretamente de Liverpool, galera, é nóis aí que eu não deixei no side line, curtir, já sabe aí, novela pra marcha, pra dar continuidade, fortalecer a amizade. Se inscreva você que não é inscrito, é nóis. Beijo no bumbum. Até a próxima. E ó, fumou. E ó, fumou.